Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou a professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos conhecer uma trilha de aprendizagem chamada Programação 1, que faz parte do itinerário integrado de matemática e da área de ciências da natureza. E para falar um pouquinho sobre os aspectos gerais dessa trilha, eu tenho aqui um convidado que se chama Marcelo Paludetto e ele é da Alura. Seja bem-vindo, Marcelo. Oi, gente, muito legal estar aqui, prazerzão. Então, já vou direto ao ponto, né, para saber um pouquinho dessa trilha de Programação 1. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, sobre o objetivo, então, dessa trilha. O objetivo geral, assim, da trilha é ensinar o nosso estudante a pensar de um jeito diferente. A gente está falando de Programação, a gente está falando de várias outras habilidades que esse aluno vai precisar aprender, essa aluna também, mas a gente está falando aí de ensinar o computador a fazer algo pra gente. Então, quando a gente está vivenciando essa trilha, a gente vai estar sempre pensando um pouquinho nessa conexão de quando o aluno aprende alguma coisa, ele também está ensinando uma máquina a fazer algo, né. Então, tem essa... esse ensino-aprendizagem, ela está muito viva na nossa trilha e a ideia aqui é fazer com que esse aluno desenvolva habilidades, né, que a Programação exige, né, que é pensamento computacional, trabalhar em equipe, resolver problema, basicamente, né. A gente está falando de um mundo que a gente vive, cheio de problema e a Programação é uma ferramenta a mais pra ele conseguir resolver os problemas que ele tem. Nossa, isso é muito legal, né. Mas eu fico pensando assim, eu sou totalmente leiga nesses assuntos, né. Então, eu queria saber quais os conhecimentos prévios que o estudante precisa trazer pra cursar essa trilha. Bom, o nosso aluno e aluna da segunda série, ele já passou por pensamento computacional na primeira série. Ah, é verdade. Então, ele já tem ali um conhecimento prévio, então, boa parte das dificuldades que os nossos professores e professoras têm com o começo, entender um pouquinho daquele contexto da trilha, porque foi algo novo, né, pra eles também, pensamento computacional, a gente vai dar sequência, né, dos encaminhamentos metodológicos vão ser muito parecidos com o pensamento computacional. Então, o nosso aluno, ele não vai sentir uma grande diferença, sim. Mas a gente vai aprofundar o que a gente vivenciou em pensamento computacional. Ah, tá. Então, o estudante não chega igual a mim, sem saber nada, né, ele já chega com algum conhecimento ali. Mas, então, você falou, né, dessa questão do aprofundamento, né. Então, a gente já sabe que as trilhas de aprendizagem são uma oportunidade para os estudantes aprofundarem os conhecimentos deles. Quais seriam, então, os conteúdos explorados nessa trilha? Bom, do mesmo jeito que eu falei que ele vivenciou umas coisinhas em pensamento computacional, a gente vivenciou lá, né, os nossos alunos, então, da primeira série, os alunos e alunas, eles vivenciaram a linguagem de programação, linguagem de marcação de texto, na verdade, a gente chama, que é HTML, tá, uma linguagem de estilização de texto, que é o CSS. E, a partir dessas duas, a gente cria uma página na web. Então, essas páginas que a gente consome o tempo todo, o nosso aluno está tendo a oportunidade de criá-las pela primeira vez, talvez, né. E a nossa ideia aqui, na trilha de programação, é trazer isso de uma maneira mais viva ainda, né. Então, aprofundar o que os alunos aprenderam, que eles criaram, provavelmente, a primeira página. A gente não aprende criando uma única página na nossa vida, não é uma conta de matemática que eu faço, que eu aprendi, eu tenho que replicar isso algumas vezes, eu preciso criar mais coisas, então, a gente vai aprofundar nesse sentido. Mas, a gente, a grande contribuição para ela é trazer a linguagem de JavaScript na página da HTML. O que isso significa, né, que às vezes parece meio maluquice. É tudo nome que eu já ouvi falar, mas... Tá, ótimo. Os nossos alunos e alunas também, né. A gente vai, de alguma forma, tentar fazer com que a nossa página responda aos estímulos que a gente está dando. O que isso significa? Quando a gente abre uma página na internet, a gente vai ver que a página, ela é estática. Então, ela vai ter um monte de texto, um monte de imagem, e a gente pode ler aqueles textos, né, e a gente pode absorver esse conteúdo ou não. A gente pode, não sei se isso está bom ou não, né, e aí já vai outras habilidades, né, como o aluno se escreve, como ele se comunica, como ele se expressa através de um texto. Então, já tem algumas outras habilidades nesse sentido. Mas, o JavaScript, ele vem com a grande contribuição do aluno, ao clicar em alguma coisa, fazer algum som. Então, já tem algumas questões de lógica ali, né, e a gente vai explorar muito isso nessa trilha de programação. Nossa, é bem interessante, assim, né? Mas, para os nossos professores, né, se prepararem para o desenvolvimento dessa trilha, quais seriam os materiais de apoio que eles teriam para isso? Ah, a gente faz muita coisa, tá? Assim, a primeira coisa que a gente faz é disponibilizar para eles o material do itinerário, né? Então, tem aquele documento lá, a gente conseguiu desenvolver aquilo, e aquilo que vai nortear a gente para todo o nosso fórum letivo. Então, já tem um material, né, que é um documento ali bem robusto, com muitas contribuições, enfim. Então, esse é o passo número um. Segundo passo, então, o professor agora, pô, isso aqui não vai me ajudar com o meu aluno e aluna, né? Ele vai me dar alguns encaminhamentos, mas ele não vai resolver as minhas dúvidas, por exemplo, porque eu não sei o conteúdo. A gente tem formadores em ação. Então, a gente tem um grupo de estudos de formação, que está acontecendo já esse ano, ano que vem vai expandir mais ainda. Então, a gente tem esse encaminhamento dos formadores. Então, professor, professora que quer fazer, quer aprender uma nova habilidade, até mesmo aquele que tem curiosidade de saber, pô, será que eu vou pegar isso no futuro? Será que eu desejo essa componente? Será que eu... Acontece lá, né? Então, tem esse encaminhamento também. Ele pode se descobrir lá e a gente tem formação para isso. Além disso, a gente tem lives. Então, a gente tem vários momentos. Esse ano de 2022, a gente fez uma série de lives formativas. No que vem, a gente também vai dar continuidade nisso. Então, eles têm esse material. E a gente tem os materiais do RCO. Então, lá a gente tem os slides, tem os listas de exercício. A gente tem os vídeos lá que eu gravo também. Eu tento passar um pouquinho da ideia, da concepção do que seria aquela aula. Então, eu vivenciei muitas aulas daquelas para dizer aqueles vídeos. E a gente tem, assim, a série do bolo e talvez o principal, né? É a própria plataforma. Porque a plataforma, ela tem lá, através de vídeos, instrutores e instrutoras, dizendo passo a passo do que está sendo naquela aula. Então, tem cursos que a gente escreve o código junto. Então, o nosso aluno e aluna, ele consegue ver exatamente e tentar replicar para ele conseguir criar algo mais para frente que ele deseja. Então, o nosso professor e professora também tem esse acesso, esse material para conseguir aprender essa habilidade. Então, trouxe excelentes notícias para nós, né, professores. Então, eu queria agora, né, que você falasse um pouquinho, Marcelo, de algo que é uma característica do novo ensino médio, que é essa possibilidade de integração entre os componentes curriculares. Isso acontece na trilha de programação também? Sim. Eu acho que talvez seja a trilha que mais contribui. Pelo menos, ah, vou deixar estar de jeito nenhum lado. Porque, assim, quando a gente está ensinando nosso aluno e aluna a programar, essa habilidade de resolver problemas, de conseguir se expressar através de uma máquina, de conversar com... fazer a máquina fazer algo que a gente deseja, a gente está falando aí de uma... de algo que pode ser conectado com qualquer outro... qualquer outra habilidade, qualquer outra trilha, qualquer outro componente, né? Porque, através, por exemplo, de uma página na web, esse aluno consegue se expressar. Então, ele consegue dizer o que ele fez em outra trilha, ele pode apresentar um trabalho, ele pode se conectar com uma comunidade escolar dele. Imagina se ele criar um site da escola, imagina se ele criar um site da produção científica, né? Que ele desenvolveu em uma determinada trilha. O processo que ele fez para conseguir gerar o resultado. Então, qual que foi a investigação? Qual que é a metodologia que ele usou? Ele pode documentar tudo isso em uma página. Isso está publicado na internet, então, todo mundo consegue ver. Sim. Então, fica de fácil acesso e a gente... todo mundo consegue compartilhar. Isso aqui vira realmente... o estado inteiro vira uma escola, né? Porque todo mundo vai conseguir se comunicar, conversar e ver o que está sendo feito por todas as outras trilhas. Então, é. Dá para ver que você gosta bastante, né? Do assunto e consegue enxergar essas várias possibilidades de integração. Acredito que os nossos colegas também vão conseguir enxergar, né? Essas possibilidades da trilha de programação se integrar, então, com as outras. É muito legal, Marcelo, né? Mas nós vamos deixar a continuidade dessa trilha para outros encontros, né? Para não ficar tudo hoje. Então, hoje eu quero agradecer ao Marcelo, né? Por ter participado, deixar o convite para o nosso próximo encontro, tá bom? Tá bom, bora lá. E eu quero agradecer você também, meu colega professor, que assistiu até aqui. E deixar o convite para o nosso próximo encontro, que nós vamos falar da primeira sessão temática, né? No primeiro trimestre da trilha de programação 1. E esse foi o Na Trilha com o NEM. E até a próxima!